Fui chamada em uma festa na fazenda do lajado Hoje é que de grande estima que nós fomos convidados Arriei o macho baio, lembrei meu pinho afinado Pois o trigo é na cintura, conta amor bem carregado Na chegada na fazenda cheguei no traço marcado Mas inteiro veio lá e eu fui bem apresentado Me levaram lá pra dentro e eu fui entrando galado O salão tava repleto, todo de rosa enfeitado Eu risquei na minha gola do meu jeito acostumado As moças acharam graça de ver meu sabateado Logo na minha chegada já fiquei aprisionado Porque a moça mais bonita já estava do meu lado Foi largando a minha viola e fui dançar um valseado Com aquela linda morena que caiu no meu sagrado Logo na primeira volta eu já contei o riscado Se quiser fugir comigo, meu cavalo é sossegado Seu moço, agora eu lhe digo Você é muito educado A sua proposta é boa, mas meu pai fica envergonhado Você vai falar com ele que é bem recomendado E nós nos casamos na capela sem fazer este pecado Eu falei com o pai dela, o casou, foi declarado Convidou a redonteza pra o dia ser testejado Eu casei com a morena, hoje eu fico confortado E vivemos mais felizes e por Deus abençoado E vivemos mais felizes e por Deus abençoado